Oi gente, tô mostrando pra vocês aqui, esse lugar aqui, ó, chama Passadiço, ó, tá vendo? Olha aqui, Passadiço, ó, tem a entradinha aqui, aí eu entro aqui e saio aqui, entra aqui no quintal, tá vendo? Então, aqui, esse Passadiço aqui, é pra evitar que algum gado, algum animal, que tá desse lado aqui, desse lado aqui, vem pra esse lado aqui, ó, que aqui é um quintal, onde mora uma pessoa. Aqui é um roça, é um lugar, um terreno, ó, tá vendo, ó, vem aqui, ó, ó, então o que que acontece? Se tiver um monte de gente com pressa, pra passar aqui de uma vez, ou corre e salta as lascas de lenho, passa pro arão, ou um fica empurrando o outro. Aí, Passadiço, ó. Isso aqui é pé de joar, que as pessoas tiram essa casca aqui, ó, antigamente, hoje não, hoje já tem shampoo, tem tudo bom, tirava essa casca aqui, a preta, uma casca branca, já demoi na água e lavava o cabelo. Uns lavavam o cabelo, outros tiravam pra escovar os dentes, eu nunca fiz isso, nunca tive dentro. Isso aqui é coxo, ó. Isso aqui é um coxo feito de madeira. Pros gado, pra colocar milho, ração, os gado e os cavalos. Coxo. Deixa eu mostrar ali pra vocês um puleiro de galinha. Aqui é um puleiro, é um chiqueiro. Não, aqui é um chiqueiro, desativado. Não, não tá desativado, olha aqui, ó. Olha os chiqueiros, os porquinhos aí, ó. Aqui fica na sombra. Aqui, aqui é outro coxo deles feito de pneu. Os porquinhos tá ali dentro. E aqui é a nossa chuva, a gente vê sol e fica. É a canzinha deles aqui. Tá vendo? Aqui é o chiqueiro. O puleiro é esse aqui, ó. Esse é o puleiro. Ai, tem bezerra aqui, gente. Vou mostrar pra vocês a roda. Roda de carro de boi. Essa é a cadeira de couro. Uma cadeira muito antiga, feita de couro, ó. Muitos anos essa cadeira. Aqui é a roda de fiar. Não, meu Deus. Roda de carro de boi, ó. Muitos. Trabalhou muito tempo aqui, né? Tá vendo? Isso aqui é o que coloca no... Nesse boi. Coloca aqui. Pra pessoa sentar e carregar os mantimentos na roça. Aqui é os boi. Vou mostrar os boi aqui. Gente, é um pote. Nossa Senhora. Olha aqui. Maravilha. Um pote. Vou levar esse pote pra mim, ó. Aqui é os gados do Deusinho. Do prêmio do meu marido. Os gados comendo. Comendo os capimzinhos. Os capimzinhos tá secos. Ele parou de chover, mas... Mas dá pra eles alimentar. Dá pra ver que eles tão gordinhos, né? Olha que beleza. É uma vaca parecida. Tá vendo? Que maravilha. Aqui tudo é a natureza. Tá seco porque faz parte, né? Porque já choveu muito. Aí... Agora aqui na Bahia já não chove. Direito, né? Da agora em diante. Eu acho que vai chover lá pra... Chove muito mesmo. É lá pra outubro. Outubro, pra novembro, chove muito. Isso aqui eu não sei. Essa planta aqui, ó. Não sei que planta é essa. Vou passar aqui. Agora... Vamos passar, gente. Olha a ponta nossa. Aqui é assim, ó. Passando a lama. Ô, maravilha. Belezura. Tá vendo, gente? Vocês falam que eu sou a vovó aventureira. E eu sou mesmo. Ai, que água gelada. Misericórdia. Ai, beleza. Antigamente eu ficava tonta, gente. Porque se eu passasse assim, ó. Aí eu achava que eu ia cair dentro. Vamos, gente. Passando. Caindo. Nossa. Oi! Ah, tolei! Eu fui falar que eu não... Ô, beleza. Tô gravando. Aqui, gente. As dificuldades que é da vida. E é bom a gente passar essas coisas. A vida não é tudo só mar de rosa. Ih! Passando. 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 Tô indo direto pro rio. Filmando. Vou passar mais uma laminha aqui. Porque é assim mesmo que tem que ser. Ali também é embrejado, Angelo? Se a gente passar por olhinho, vai pro rio? Então, bora. Hã? Bora pra outro lugar, hein? Não, Angelo. Vamos passar aqui mesmo. Nós temos que mostrar como é. Como é que as pessoas aqui vivem. Meu Deus. Vem aqui não, Angelo. Vem aqui, Angelo. Vem aqui, Angelo. Vem aqui, Angelo. Me segura, Angélica. Isso aí. As coisas que a gente vive. Meu Deus. Tem mais? Tem mais atropelo? Aê! Vencemos. Ih, eu tenho que mostrar tudo. Tô aqui pra isso. Jesus, que maravilha. Olha. Vamos fazer o vídeo até dela. Olha mais, gente. A lama. Só que essa lama aqui é mais fácil. Chegamos. Maravilha de Deus. Olha aqui o rio. Aqui é o rio da Pedra Branca. É onde é aqui, né? Ah, já era o rio da Pedra Branca. É o rio da Pedra Branca. Tô aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Mandar um abraço pra todos os pais. Do meu canal. Que Deus abençoe vocês. Da saúde. Que vocês continuam aí. Na luta. Trabalhando. Sendo um bom pai pra sustentar seus filhos. É isso aí. Vou mostrar o rio pra vocês. Muito lindo, maravilhoso. Olha aqui que maravilha. Isso aqui é o rio da Pedra Branca, né? A minha ajudante aqui não fala porque ela não quer falar porque ela não quer trabalhar. Gente, é que maravilha. Olha. Aqui, ó. Faz tempo que não faz. Uh, uh. Viu que não faz. E tá cheio o rio. Maravilha. Aqui é Pedra Branca, tá vendo? Aqui do outro lado é Mucambo. Depois eu vou pro lado de lá e filmar a ponte pra vocês verem. Olha que maravilha. Então tá. Tchau. Ative o sininho aí. Se inscreva. Compartilhe. E tchau. Tchau. Tchau.